Oi, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Vou dar na sua, vou dar na sua Chantaval! Chantaval! Você gosta de ficar no ar, né? Chantaval! Vai, Chantaval! Esse aí, melhor! Então, tô com o carro, ó! E aí, Sandoval, tá de boa? Hã? Te trouxe pro Rio, você vai dar uma nadada, né, Sandoval? Aí, ó. Salve, rapaziada! Teus Vlog com mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje, mano, vai ser um vídeo diferenciado, mano, ó. O bagulho vai ser louco, rapaziada. Trouxe o Sandoval pra cachoeira, rapaziada, ó. O bagulho aqui é meio cabuloso, mano, ó. Pra vocês verem aí, ó. Aqui é o mata, que saça lá, ó. Ó, mano. Rapaziada, fica até o final desse vídeo, porque promete. Sandoval aprendeu a nadar e ele vai pular no rio. O que é isso aí, Sandoval? Vamos lá, Sandoval, vamos lá. Bora, Sandoval. Para de fazer graça, Sandoval. Sandoval, deixa eu passar na frente. Deixa eu passar na sua frente aí, rapaziada, ó. E aí, Sandoval. Bora, Sandoval, cola comigo, que eu vou te levar pro lugar monstro. Rapaziada. Falar pra vocês, mano. Me sigam no Instagram, rapaziada. Ó, tá aqui, ó. TeusVlogYT, rapaziada. O link tá na descrição. Sandoval, cola, 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 Sandoval. Aí, rapaziada, ó. Tô trazendo o Sandoval na cachoeira, mano. Vídeo diferenciado pra vocês. Vamos compartilhar esse vídeo com geral. Porque eu vou falar pra vocês, mano. O rio tá cheio. O bagulho tá louco. E, galera, dá uma olhada nisso aqui, mano. Que lugar cabuloso, rapaziada. Olha aí, família. Olha aí, ó. Mano, Sandoval vai virar. Ô, Sandoval. O que você achou, Sandoval? Tá de boa? Você tem coragem de dar uns puleis, Sandoval? Eita, pô. Rapaziada, Sandoval, ó. Eu ia levar lá em cima daquela torre lá, ó. Mas vai sair no próximo, Sandoval. Você quer subir lá em cima da torre? Lá, ó. Lá, ó. Quer subir? Não, não pula ainda não, Sandoval. Não pula ainda não, pelo amor de Deus. Não pula não, Sandoval. Olha aí, rapaziada, ó. A cachoeira ali, mano, ó. Que lugar cabuloso, mano. Dá uma olhada nisso, ó. Família. Mano, olha isso, velho. Que lugar monstro, mano. Olha, velho. Eita, bexiga, hein, mano. Sandoval. É, Sandoval, calma. Você tá com muita pressa, Sandoval. Sandoval. Vem aqui. Sandoval, senta aqui, ó. Molha o pé aqui, molha o pé aqui primeiro. Vai lá, molha o pé lá, Sandoval. Senta aqui, ó. Senta aqui, molha o pezinho aí, Sandoval. Rapaziada, o tamanho de buraco é esse aqui, mano, ó. Louco, mano. Olha aí, velho. Olha isso, mano. Molha o pé aí, Sandoval. Na água. Senta, Sandoval. Molha o pé, Sandoval. O que você quer fazer? Deixa eu querer ir mais pra frente. Vai, rapaziada. Vamos ver agora. Vou parar aqui na frente aqui, ó. Sandoval. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Malaco do Sandoval, rapaz. Ei, Sandoval. Vida boa, hein, Sandoval. Olha aí, ó. Engasguei, Sandoval, aqui. Ó, ó. Dando risada de mim, né, safado. Pula pra dentro, Sandoval. Pula, rapaziada, aqui, ó. O bagulho aqui deve dar uns... Rapaz, aqui é fundo, hein, mano. Deve dar brincando aqui, galera. Uns... Olha. Não é por nada, não. Mas brincando aqui deve dar uns 6 metros de fundura, mano. Ó, em Sandoval, eu queria levar o Sandoval lá, ó. Vou levar ele lá, ó. Sandoval. Você quer entrar na água mesmo? Não, mas olha pra mim. Você tem... Ó. Você tem certeza que você quer entrar na água, Sandoval? Olha aqui, Sandoval. Você quer entrar na água? Olha aqui, Sandoval, que eu vou tirar uma foto. Pera aí, Sandoval. Vai lá, Sandoval. Olha, rapaziada. Trouxe o Sandoval pra cachoeira. Eita, bexiga. Sandoval, vem, ó. Vamos entrar na água, então, Sandoval? Então demorou. Rapaziada, o Sandoval tá querendo entrar na água. Eu vou fazer pra vocês aqui, ó. 6 metros de fundura, galera. Ó, eu vou desafiar o Sandoval. Pula lá de cima. Sandoval, você encoraja? Pula lá de cima, lá, ó. Não. Ó, o próximo vídeo, galera. Eu vou trazer o Sandoval, né? Vamos lá na torre. No próximo vídeo, Sandoval. Nós vamos lá na torre, tá? Lá naquela torre, lá, ó. Rapaziada, é isso, então. E aí Sandoval. Minha Mindana passe. Minha Mindana entrepreneurial vídeo , Edda, Minha Mindana Amém. 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 Amém.